Bom, a gente vai falar sobre um assunto que por acaso foi muito comentado essa semana. Muita gente ficou entristecido, aliás a gente, né, como todo, porque todo mundo curtiu um pouco o Pantera Negra e a gente ficou triste com a perda do Chadwick Boseman. Então, o astro que faleceu após ter lutado por quatro anos contra o câncer de cólon retal, levanta aí pra gente esse alarme. A gente precisa entender o que é esse câncer, por que ele acontece, como é que a gente faz a prevenção pra não ter. Afinal de contas, a gente sabe que tem que cuidar bem do nosso intestino, isso é um assunto que eu falo há muitos anos, inclusive fazendo a prevenção contra o câncer de cólon retal, tá? E pra gente entender melhor essa doença, que de acordo com o Instituto Nacional do Câncer, pra esse ano de 2020, são esperados cerca de 40 mil casos, a gente convidou uma médica gastroenterologista que já está aqui e trouxe todas as novidades e tudo que é importante pra gente cuidar bem do nosso intestino. Doutora Aline Somoto, seja muito bem-vinda. Olá. Prazer em recebê-la. Oi, de longe. Oi, de longe, de cotovelo. E vamos lá, do seu lado temos aí um aparelho digestivo. Sim, sim. Então vamos falar hoje um pouquinho sobre câncer intestinal, de câncer cólon retal. Esse câncer, ele fica mais nessa parte do intestino grosso, né? Então aqui a gente tem esôfago, estômago, no final do estômago a gente começa com o intestino fino. Aqui, as chances de você ter câncer são muito pequenas, são cânceres muito raros. E é muito comum a gente ter o aparecimento dessas lesões no intestino grosso, né? O câncer de intestino, ele é a segunda causa, o segundo câncer mais prevalente entre as mulheres, só perde pro câncer de mama. E entre os homens ele perde só pro câncer de próstata e o câncer de pulmão. E a interessante ideia desse câncer é que a gente consegue prevenir ele, né? Que nem você falou, a prevenção ela é fundamental. E isso a gente começa fazendo esse rastreamento através de colonoscopia. Olha lá, o que é muito bom, né gente? Porque por mais que a gente saiba da prevenção de outros tipos, esse aí você realmente consegue com a colonoscopia. Você vai fazendo todo o acompanhamento a partir de quantos anos? Então, antigamente, né? Até uns dois anos atrás, a gente começava a fazer o rastreamento a partir dos 50 anos. Porque o câncer, ele começa a aparecer mais ou menos entre 65 anos. É a maior prevalência dele. Como o número de casos entre 50 anos começou a aumentar muito, desde o ano passado, tanto a sociedade de coloproctologia americana quanto a brasileira, a gente começa agora a partir dos 45 anos. Isso pra quem não tem histórico de câncer na família, né? Então, vamos supor, se você tem um histórico de câncer na família, o ideal é o quê? Descobrir a idade que a pessoa teve, né? Então, vamos supor, ah, eu tenho um tio meu que teve um câncer com 45 anos. Ou seja, ele começou a desenvolver essa doença 10 anos atrás. Então, eu tenho que começar a investigação 10 anos antes da idade do meu familiar que teve a lesão. Ou, todo mundo com 45 anos faz parte, todos, homem, mulher, independente de histórico ou não familiar, tem que fazer o exame. E o exame é a colonoscopia, né? A colonoscopia é como se fosse uma endoscopia por cima. A gente faz um preparo intestinal, então faz uso de laxantes pra limpar esse intestino. E aí, através da colonoscopia, você coloca uma camerazinha através do reto, você consegue enxergar todinho o cólon por dentro, né? Muitos pacientes me falam, ah, doutor, eu não quero fazer a colonoscopia, por que a senhora não pede uma tomografia? Pra eu ver alguma lesão intestino pela tomografia, essa lesão, ela já tem que estar do lado de fora da alça, né? Ah, o legal da colonoscopia é que ela enxerga por dentro da alça intestinal. E a colonoscopia, ela é um exame que ela é terapêutico e diagnóstico. Então, uma vez que você, a maioria das lesões de câncer intestinal, eles começam através de pólipos, que são esses pequenos, parecem umas verruguinhas que entram aqui no intestino, né? Deixa a câmera aproximar pra a turma vir em casa. Isso. Então, é como se fossem umas verruguinhas que aparecem no... São esses roxinhos, escuros? Isso, esse mais escuro aqui, tá? Todos esses daqui. Isso são lesões geralmente benignas. Então, a grande maioria dos tumores aparecem através dessa lesão. E uma vez que você faz a colonoscopia, o colonoscópio, ele entra aqui, ele já olha essa lesão, olha, tira, manda essa lesão pra biópsia, então ele já trata. Ele é um exame que ele é preventivo e diagnóstico. Uma vez que você não trata, esse pólipo fica parado no intestino, depois de 10 anos ele vira um tumor, que nem esse tumorzinho que tá aqui. Que esse aí é da mesma cor do intestino, né? Esse é da mesma cor do intestino. Esse emboladinho ali. Exatamente, exatamente. Então, tem muita gente que tem ou preconceito, né? Isso tem muita gente porque, ai, doutora, eu tenho medo de perfuração intestinal, mas é muito... Pode acontecer? Pode acontecer. É uma taxa muito pequena, tá? Por isso que eu sempre falo. O ideal é que se você tem que fazer uma colonoscopia, procure um centro de endoscopia renomado, né? Ou um hospital que a gente sabe a procedência. Nunca fazer em laboratórios ou clínicas que não seja tão conhecido. E saber o profissional que você tá fazendo, né? Isso é fundamental. Existe o risco, mas o risco ele é muito menor do que o benefício. Esse benefício de você fazer uma colonoscopia e, de repente, encontrar uma lesão benigna que você não sente, né? Então, assim, o interessante dos cânceres também... Doutora, quais são os sinais de câncer? Na verdade, não tem sinal. Quando ele tá na fase inicial, você não tem sintomas, né? Você começa a apresentar sintomas quando ele já tá numa forma evoluída. Isso pode ser desde dor, nem sempre tem sangramento na evacuação, tá? Então, vamos supor, os tumores de colo direito, as fezes passam por aqui e começam a se formar aqui, né? E a gente termina aqui. Os tumores de colo direito, eles são tumores que apresentam muito mais anemia. Então, o paciente não tem sangramento, é muito mais difícil de você ver se sangrar aqui, até passar todo o intestino, você ter uma... ver o sangue aqui, né? Então, são tumores que evoluem com anemia. Os tumores de colo esquerdo são tumores que você vai ter, provavelmente, mais sensação de constipação, né? Pode ter a dor, porque ele começa a fechar a luz do intestino e aqui, sim, você pode ter algum tipo de sangramento. Então, quando a gente pega o paciente já com diagnóstico de câncer no intestino, é um paciente que já tá com perda de peso, um paciente que já tem dor, que teve alteração do hábito intestinal, seja uma constipação ou começou a ter diarreia, tem essa distensão abdominal também, né? Por isso, cuidar é o quê? É prevenir. Então, por que esperar tanto tempo pra fazer um exame que dá pelo SUS, é um exame que você faz ser dado, então você não tem dor, e é um exame que ele é fundamental. Maravilha. Então, de forma geral, as mulheres e os homens precisam começar a fazer essa prevenção, ou seja, fazer o primeiro exame de colonoscopia com quantos anos? Com 45 anos. Com 45 anos. Se você nunca fez, tá atrasada, sim, tá atrasado, tem que fazer, né? Sim. Melhor prevenir do que remediar. Se você já fez, já tá com os grilos, tem dúvida, pode mandar pra gente. 11, 9, 50, 45, 18, 40. Doutora Aline Kusomoto responde as perguntas já, já. Dois minutinhos, tá? A gente segue e eu volto aqui. Então, pode ter certeza que você vai ser atendida, viu? Vamos voltar aqui com a doutora Aline Kusomoto. Doutora, já temos perguntas. Vamos ter as perguntas no vídeo-all? No vídeo-all. Então, vamos aqui acompanhar a primeira. Às vezes, sinto fisgadas no reto. Isso pode ser sinal de alguma doença? Sim, pode sim. Especialmente fissura anal é uma das características, é essa dor enfisgada, especialmente depois da evacuação, tá? Pode ser também um dos sinais de tumor de reto, por isso que é fundamental a pesquisa, tá? Tem que fazer o exame, viu, gente? Acima de 45 anos. Próximo. Para quem teve outro tipo de câncer, posso pedir ao oncologista para me passar a solicitação da colonoscopia, mesmo tendo menos de 40 anos? Olha, eu acho que num caso de um paciente que já tem, não é protocolo, tá? Então, se você for ver nos guidelines, não é protocolo. Mas eu acho que faz parte, tá? Existem tumores sincrônicos, que a gente fala no aparelho digestivo. Então, de repente, você pode ter um tumor no intestino e um tumor no estômago. Então, eu acho que vale a pena a investigação, sim. Até porque já passou por uma situação dessa, porque não tentar prevenir, mal não faz. Perfeito. Próxima pergunta, então, na tela. Gostaria de saber quanto ao uso de probióticos. Vale a pena tomar e por quanto tempo? Bom, o que são probióticos? Probióticos são bactérias prontas, tá? São bactérias, então você faz o uso dele de bactérias boas para o organismo. Quando a gente vai usar probióticos, quando você tem uma, quando essa homeostase, esse equilíbrio do intestino não existe mais. Ou quando você tem um quadro de diarreia intensa, ou alguma outra doença associada. Eu gosto muito do uso de probióticos, mas eu acho que você tem que saber muito bem o que você está usando, né? A gente não faz uso de probióticos um, dois, três anos seguidos. São casos mais específicos para situações mais agudas, tá? Porque imagina, aqui é um monte de bactéria. Então, mesmo bactéria boa também em excesso, tudo em excesso faz mal. Então, o ideal é isso, um acompanhamento para tomar o probiótico. Geralmente, quando eu passo pacientes que têm essa situação de alguma diarreia mais aguda, faz uns de um, dois meses até estabilizar e depois a gente acompanha, tá? Ah, jóia! Próxima pergunta na tela, vamos lá. O câncer de cólon retal pode surgir em criança ou só em adulto? Olha, é muito difícil o aparecimento em criança, é muito mesmo e geralmente associado à doença de Crohn, tá? É, no caso de aparecer, mas é muito difícil. Tem mais tempo para uma, umazinha só? Vai lá, só mais uma, rapidinho. Tenho hemorroidas e às vezes sangra durante uma semana. Fiz colonoscopia há dois anos. Como eu posso distinguir se é mesmo hemorroida? A cada quantos anos devo repetir a colonoscopia? Ótimo, então vamos lá. A paciente com histórico familiar de câncer de intestino, a gente faz a colonoscopia uma vez a cada quatro anos. Quem não tem diagnóstico, faz uma colonoscopia uma vez, não tem alteração nenhuma, você pode repetir essa colonoscopia em dez anos. Nem todo sangramento anal é hemorroida. Se ela tem uma colonoscopia de dois anos que veio normal, muito provavelmente esse sangramento seja de hemorroida. É muito difícil aparecer um câncer em dois anos, tá? Como diferenciar? Geralmente o sangramento da hemorroida é um sangramento vivo, que suja o papel, com sangue vermelho. Geralmente não tem dor para evacuar, né? Muitas vezes a hemorroida nesse grau, quando está sangrando muito, ela pode até esteriorizar, sendo que você tem que fazer uma reversão dela manual. E tem que passar no coloproctologista, né? Não tem jeito, né? Porque a hemorroida também pode levar à anemia, leva à perda de qualidade de vida. Então, e é uma doença que tem que ser tratada também, seja de forma cirúrgica ou de forma clínica. Não é normal ninguém sangrar todo dia, tá bom? Muito bom a gente conversar sobre o nosso corpo, né? Cuidar dele com muito carinho. Doutora Aline Kussomoto está à sua disposição para tirar mais dúvidas no www.clinicakussomoto.com.br. O Instagram é Clínica Kussomoto e o telefone é o 11-3384-1108, certo? Posso deixar o celular? Claro. Se alguém tiver dúvida, manda no WhatsApp, 9911-94532. E os meus amigos, Best Friend, mandou um beijo para você, queria mandar um beijo para eles também. Obrigada. Então, só repetindo, o WhatsApp é o 11... 9911-94532. Pode mandar pergunta que eu respondo, pode demorar um pouquinho até o final do dia, mas eu sempre respondo. Obrigada, doutora, muito bom recebê-la, viu? Prazer enorme estar aqui. Show, né? Ó, falamos sobre um assunto sério, um assunto importante e aí com toda a atenção do mundo de uma médica capacitada para isso. Isso é maravilhoso.